Tenho sono, pá Também eu Ah, Joana, Joana Só tu é que me fazes sair da cama a esta hora Isso, alguém vai isolar isto E vai aproveitar esta tua frase Só tu me fazes sair da cama a esta hora Tu, Rui Unas Só tu, Rui Unas, é que me fazes sair da cama a esta hora Pronto, agora usem isso como quiser É pá Ah, isto são dez Ah não, são onze, onze e meia É cedíssimo É de madrugada Para mim é de madrugada no sentido em que Pela primeira vez, Joana Latino A minha convidada em breve do Maluco Beleza Estamos aqui a fazer a promo em direto Mas tu só irás para o ar daqui a três semanas É a primeira vez que estamos a gravar uma conversa de manhã Ainda me lembro da conversa que tiveste comigo por SMS A dizer Conversa super animada e maluca Mesmo sendo de manhã Eu revi-me tanto nas tuas palavras É tão difícil Mas obrigada Porque eu sou uma moça Trabalhadora por conta de outra Que adoro dizer isto Assalariada, portanto E os meus horários são mais noturnos E portanto a disponibilidade que eu tinha para ti Olha, outra frase A disponibilidade que eu tinha para ti Era só de manhã Era só de manhã Há quem diga que manhã faz-se muita coisa melhor do que à noite Não sei se conversar será uma delas Mas vamos tentar Vamos tentar Todo o teu horário é noturno Eu entro ao meio-dia Com o meu atraso Coisa ligeira Que normalmente é de duas horas e meia Pronto Chego lá Lá está Às duas e meia Para aí à sica E depois Acaba quando acaba Mas há reportagens que se fazem de manhã Não costumo acalhar a mim Porque há pessoas nos turnos da manhã para fazer isso Ah, certo Ok, ok Muito bem Portanto eu sou do turno da noite É o que nós dizemos party time, não é? Party time? Em party time Ah, em party time Mas podes trabalhar às três da manhã Quatro da manhã Pode ir por aí Pode ir por aí O que é um grande prazer para mim Porque de facto eu sou um pouco coruja Sou da noite Vampira Não sei O que tu quiseres E vi as transparências Eu tinha que assimilizar isso É uma tendência A Joana está a dar tudo Olha, vê-se Vê-se tudo Eu já vi uma tatuagem que tu tens aí Alguns No teu próximo do teu baixo ventre Não é bem baixo ventre Será alto ventre Eu já vi Uma tatuagem que tu tens aí Próximo do teu baixo ventre Será o alto ventre Só dicas Só pérolas Só coisas a acontecer Está muito bom Estamos ali em direto Neste momento do Facebook Eu sei E estou a promover portanto A tua presença aqui no Maluco Eu acho Não sei se te sentes confortável Com esta designação És provavelmente a mais maluca Das jornalistas televisivas Portanto, no panorama televisivo português Tu és a repórter mais maluca Sabes que eu sou muito abordada na rua E abaixo dos 30 anos Sim Invariavelmente Ganda maluca Ganda maluca Ganda maluca Sério? Olha bem, ganda maluca Nem sabem o teu nome É ganda maluca Sabem, sabem Sabem, sabem Latino, ganda maluca Latino, ganda maluca É uma coisa como na tropa, não é? Sinto-me One of the boys Exatamente Não é? Só falta dar-me um palmadão nas costas Exato Goste-te, pá! És a maior Olha que fixe Tirando um macaco do nariz Ou coçando uma parte de pudibunda Sim Porque há várias Ai, grave-me aí o número da minha sobrinha Mas depois para lá vamos, sabes Vai-nos acontecer Mais cedo ou mais tarde Claro que nessa altura Os telemóveis já vão ser deste tamanho Os telemóveis estão a aumentar Nós vamos andar com telemóveis deste tamanho Daqui a 20 anos É o andarilho já com Já tem um suporte Para o telemóvel Exato Wi-Fi É isso mesmo O andarilho vai ter já Acostem nisso, senhores dos andarilhos Exato Andarilho elétrico Tem que ser amigo do ambiente Andarilho elétrico Que carregamos E depois adorar os passos nos supermercados Especialmente nos estacionamentos Sim, sim Para os andarilhos elétricos Para carregar Depois vai haver sempre um jovem de 30 anos Completamente parvo Que vai parar E nós vamos ficar lá chateadíssimos Exatamente Com vontade de lhe atirar a dentadura Sim, sim, sim À cabeça Sim, sim E pronto Uma delas É isso, as ideias que para aqui polulam Impressionante Bom, sabes o que é que vai acontecer agora? Não sabes? Agora vamos parar este direto Não, não, não Espera aí Tu não sabes Não estás a par Estou a fazer isto old school Estive a inventar nos últimos jogos do sério O que é que acontece, Joana Letino? Sempre que eu tenho um convidado ou uma convidada Eu faço uma promo a sério Como? Até agora foi a brincar? Não, no sentido em que é um jogo do sério Ah Sei que é que estou-se a falar Tu já viste alguns programas Estavas-te a esquecer Que havia esta nuance Estava embevecida contigo É natural É natural Não é a primeira vez Ficaste embevecida logo pela primeira vez que me viste Lembras-te? Lembro-me Vamos falar sobre isto Éramos os dois muito jovens Muitos jovens E eu não Ainda somos Mas éramos um pouco mais Agora o que me surpreende é que eu não tentei bater-te o coro Isso é que eu acho extraordinário O que é isto? O que é que nós estamos a ouvir? É o teu telemóvel Atende lá Atende Não é o alarme É o alarme É a hora que eu costumo acordar Não gostas da música Só agora é que temos a Joana Letino Ou era isto ou Rammstein Mas pronto Portanto Só agora é que acordaste Para todos os efeitos O teu relógio biológico agora é que está a dizer Estás acordada, Joana Tudo o que aconteceu antes não passou de um sonho Ainda bem Foi um bom sonho Bem Este série Esta promo Dá para fazer Uma edição Sim E montar a conversa Que eu quiser Mas para um lado Assim mais Mais o que? Atrevido Ah, e qual é o problema? A mais atrevido Bom Ana mais atrevido Essa revista maravilhosa O que é que é feita a sua revista? Todos devíamos ler Acho que ainda existe Ainda existe A Ana mais atrevida Não quero estar aqui Era a Ana mais atrevida Era a Ana mais atrevida É um ganda não para uma revista Então não é Ana mais atrevida Foi um gênio que se lembrou disto Não bastava ver a Ana Ana, pronto A Ana é fixe A Ana mais atrevida Mas a Ana mais atrevida É porque a Ana já é Não, mas Mas tê-la mais atrevida O que é que sairá dali? Eu não sei se essa revista existe Tu costumas ler revistas com a Rosa? Agora vejo-as muito Ah, por causa da tua Por causa do meu segundo emprego Não é? Na passarela Comentadora do Passadeira Vermelha Ah, passadeira, passarela Passadeira Eu não vejo É que a passarela é onde desfilam As vovios Não é? A passadeira é onde desfila toda a gente A caminho de um evento Ok Sabe porquê que se chama Passadeira Vermelha? Sabes? Não Eu também não Porque é vermelha? Não Porquê que a passadeira é uma passadeira amarela? Porquê que se instituiu que tem que ser vermelha? Para ser uma coisa Porque é aquela cor quente da paixão Podia ser azul da nobreza Do mar do céu? Do mar do céu Olha que eu não sou nada dessas coisas Eu lá no Passadeira estou sempre a dizer Ai, a reina Letícia precisa de Espanha Eu Como? Então Está muito cansada de acordar e ter logo ali um cabeleireiro ao lado Sim E ter que cumprir imensos deveres protocolares Que é apertar mãos a pessoas E ir fazer compras E escolher a roupa Ah não, alguém escolhe a roupa para ela Alguém escolhe a roupa para ela Não, acho que deve ser ela ali Ai, esse sim, esse não Ai, não sei Ai, me faço engorda Como é que será a vida de uma princesa? Acorda de manhã? Uma rainha? Ela já é rainha E tem tipo 50 vestidos É muito cansativo É, tem que escolher Já viste? Já viste? Não? Não sei Não vi Só imaginar Bom, vamos lá a isto pá Temos muita coisa para conversar Estamos aqui a julgar temas Portanto, vamos começar com o jogo do sério O Marco vai colocar uma música épica Para tornar isto uma coisa Dá-nos alguma dignidade a isto No Gladiador, não Próximo O tom é esse Épico E perde quem se rir Vamos aqui tornar as regras mesmo rigorosas Tem que haver esta cara A cara tem que ser essa Tem que ser o mais inexpressível Posso dizer cara de cu? Posso dizer cara de cu Se vais usar essa Eu vou dizer Possivelmente Deixa cá ver Vou já anunciar Já estou com vontade de rir Calma Eu vou perder rapidamente Oh meu Deus Vou me sentar confortável Eu tenho umas muito fortes Mas contigo vou escolher uma nova Vou escolher Epá, hoje acordei a pensar numa muito boa Que era Como é que era Ah, já sei Pila gorda Cara de pila gorda? Não, não Só pila gorda Ah Cara de pila gorda é tramado Isto começa quando? Agora começar a música Vamos lá a isto Espera e deixa-me pensar Em todas as tragédias Que já me aconteceram na vida Eu não sei que tragédia É que vais pensar Quando eu te disser Pila gorda Diz mais três ou quatro vezes Para me habituar Pila gorda É que uma pila gorda Eu imagino uma pila gorda Já agora Para visualizarmos A minha pila é gorda Pronto A minha pila é muito gorda Mas é o quê? Uma pila que comeu Doces a mais? Eu costumo dizer Que a minha pila É como se fosse uma batata doce Tem que configurar-se Uma batata doce É grotesca Pois é um pouco Gostei Tem assim umas coisas penduradas E deformada Isto deve magoar Isto chama-se testículos Isto é o que está pendurado Não sabia Mas a pila gorda Infelizmente Quando imagino uma pila gorda Não é que eu penso muito nisto Em pilas gordas Mas se tivesse que pensar Pensas na tua pelo menos Espero que penses muito nela Senão não és um homem a sério Eu quando penso nela Agarro-me a ela Um homem a sério Pensa muito na sua pila A sério? Então é o centro da tua existência A tua homem É quando penso na minha pila Homem, homo, hetero Bi, trans Não, estes pensam em tirá-la Estes pensam nela para tirá-la Exato O que é que isto está aqui a fazer? Exato Tenho aqui uma pendureza Eu muitas vezes Quando penso na minha pila Agarro-me a ela Eu presumo que Desde que nos encontramos Hoje de manhã Não pensaste Agora neste momento Tenho que agarrar ela Pronto O que fizeste pensar nela Bom, espera aí Nós vais dar tanta coisa Tanta coisa boa Calma Vamos então ao jogo sério E depois começamos a conversa Queres que eu Downgrade isto? Cool down Marco, quando quiseres Começa a música E iniciemos a promo sério Com Joana Letino Nesta manhã Bye Tinta coisa boa Tinta coisa boa Pila gorda Cara de cu Pila gorda numa cara de cu Cara de cu na pila gorda Paidinhos de Vajosta Não sei se... É o som de paz Portanto, estás a falar de vaginas Vulgo Vajosta Quando entra ar lá dentro Acho que não faz isso Às vezes faz não vai Pode ser Às vezes o que faz é Oi Também é verdade O Oi não é a vagina Isso já é a hora uma topeia Oi, surpresa Interjeição Achas que as vaginas têm interjeição? É que palavra difícil Se... Há algum verbo? Interjecionar? Interjeição? Pá Achas que... Faz mal Sinto... Acho que sim Uma vagina com uma Vajosta Uma Vajosta e eu costumo dizer Bergenja 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 Também dá o seu peidinho Não consegui A minha Vajosta Também dá o seu peidinho Desculpa por me ter desmatado tão cedo Não, não, não Estava muito bem É que isto já não estávamos Repara, nós já não estávamos naquelas frases Nós estávamos em diálogo Pois, aqui isto era suposto ser, não é? Não, mas é diálogo É um outro conceito Desculpa se desvirtuei aqui todo o conceito Não O maluco Beleza sério Não, não, nada disso Apenas é mais uma frase que o Marco vai utilizar Porque a minha vergenja Bergenja 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 Isso vem de onde? Não sei Da minha cabeça Mas inventaste essa palavra? Acho que é uma mistura de uma série delas, não é? Berbigão Berbigão Porque também é um nome muito adequado para a dita cuja Bergenja 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 Eu tenho assim uns neologismos É um ganda neologismo Como gosto de chamar ao piruças O piruças? Não, marzápio Ah, o marzápio não é nenhum neologismo Mangalho Zargalho Zargalho Brajolo Barrote 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 Barrote, é bom Capaz de magoar E o mangalho E o mangalho Partia-te essa merda toda Isso é tão... E o mangalho Anda cá que eu não te alejo Só te alargo Eu já ouvi esta Já te disseram isso? Sim Mas espera aí Disseram-te numa de piropa? Sim O trolha das obras Estás a brincar comigo? Não estou a brincar contigo Eu não te alejo Só te alargo Só te alargo Lá de cima Por acaso foi Estávamos ali Houve eye contact? Sim Anda cá que eu não... Um homem chegar ao pé de uma mulher Olhar olhos nos olhos Anda cá que eu não te alejo Só te alargo Eu se te falasse do assédio sexual De que eu tenho sido vítima Vais falar Mas na conversa Ah, pois é Ainda estamos na prova Ou não é? Pau! Tenho que esperar Pumba! Tchikachuns! Três semanas! All right! Quem quiser fazer perguntas Do scratch Sim Quem quiser fazer perguntas Tem que se tornar patrono E vai a patreon.com Barra Rui Unas A plataforma de apoio Do maluco Beleza E faz perguntas Às Manila Tim Portanto tem ainda tempo Olha, tem tempo Tem tempo Que a conversa vai acontecer agora Já agora vou mostrar a página Queremos vê-la Está aqui Estás aqui em grande Olha aqui Olha aqui tu Boa foto Ah, é lá na SIC Os tios linhos da SIC Ah, eu vou ficar tão triste Quando mudarmos lá para as Laveiras Eu digo Laveiras A SIC vai mudar para as Laveiras É São Francisco de Sales Mas a zona Também se chama Laveiras Que eu acho que é muito mais A SIC vai sair daquele sítio Vai Mas vai deixar de ser A estação de Carnachide E vai ser a estação de Laveiras De São Francisco de Sales Pronto É mais Laveiras Eu curto mais Laveiras A parte da SIC Que mora na Quinta da Marinha Sim Diz que aquilo é São Francisco de Sales Sim Eu como sou de Lisboa Não é? Aham Lisboeta Tu és Lisboeta de onde? Sou Lisboeta de Benfica É, tem destaca de Pronto É do bairro Benfica Do bairro Benfica Exatamente Porquê que tens de fazer caretas? Eu sei Sabes que olha A Marrafa e eu Temos dentro de nós Um cajó O cajó Nós partilhamos O cajó Entra numa Sai da outra Sai da outra Entra numa Ué estás com o cajó Agora estou com o cajó Agora estou com o cajó E o cajó é assim Eu também tenho um senhor De Moimenta da Beira Dentro de mim É para tu guarda estas pessoas todas Porque vamos falar delas daqui a pouco Os meus altaregos Pronto Não é só o Fernando Pessoa Atenção A própria Joana Latina Também tem altaregos O cajó O como é que se chama O senhor de Moimenta da Beira O senhor de Moimenta Não tem nome Não precisa Bom, quem quiser fazer perguntas Patreon.com.br Já tenho aqui algumas para ti Para ti Para ti E é isto A Joana vai cá estar Não, são inconvenientes Eu quero perguntas inconvenientes Oh, que pena Não Olha, se quiserem fazer perguntas inconvenientes É aqui É a plataforma certa Mas tem que ser patronos Não é cá Ah, vou lá fazer uma pergunta Não, tenho que apoiar o programa Não é? O projeto Está feito Vá meninos Apõem o programa Meninos e meninas Meninos e meninas Agora temos de ser sempre politicamente corretos Não é? É pá, isso já passou Meninos, meninas, transgênder Já passou Bisto Isso foi uma moda Pã e sexuais Pã e sexuais Eu ainda não percebi bem o que é Pã é tudo Sim, mas então isso é o jubi Não O jubi não inclui animais É pá, isso é assustador Oh, Marco Os animais Que é o zoo O zoo Sabes que até há pouco tempo na Alemanha Era legal Tu Praticares o coito Com o teu animal de estimação Ou o teu animal Praticar o coito contigo Como é que se diz? Se ele não for de estimação Estiver na rua, não é? A tua vaca A tua cabra O teu crocodilo Sim O teu animal de quinta Isso é uma questão É verdade um povo civilizado Que dita as regras da Europa E no entanto Até há dois ou três anos Se o animal estiver a gostar Visivelmente satisfeito Até que ponto é que não estás a Pã, desculpem lá Estar a levantar esta questão Eu quando chego a casa Eu vou dizer-vos uma coisa Eu quando chego a casa Eu presumo que uma vaca Não se importa Estamos a falar O tamanho, não é? A vaca A vaca nem sente nada A vaca está na boa Portanto, o teu brajolo Na vaca Para ela deve ser indiferente Deve continuar a ruminar Agora se calhar numa cabrinha Já não acha assim tanta piada Não, ao contrário Ao contrário Imagina Um cabrão Com a senhora da casa Pois E agora imagina Que é o Que é o Um cavalo Um puro lusitano Não deve Estou-me a doer coisas Pois Estou-me a doer coisas Olha, não é só pedinhos Que vai Vai haver gritos de dor Da Da É até aos pulmões Não é assim Bom, já chega Vamos lá à conversa Até já pessoal Tchau Vamos fazer adeus para esta Sim E obrigado por assistirem ao vídeo Não se esqueçam de subscrever o canal E colocar um gosto de beleza Podem apoiar o Maluco Beleza Por apenas um euro por mês E terão acesso a conteúdos exclusivos E recompensas É só ir a patreon.com Barra Rui Unas Obrigado O estilo Maluco Beleza Continua na moda De que nada Maluco Beleza 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 Obrigado.